Ah, Aracel Petro, conta pra eu. Conta, porque o senhor tá contente, eu ia de ficar contente também. É coisa boa? É, é. Pô, não buscar pé. Eu fico com minha mãe até meio sem jeito de falar, lindinha, porque tem minha mãe relação com a sua pessoa. Da minha pessoa? Ai. Mas se é da minha pessoa, agora que eu quero saber. Você jura que não fica braba? Juro. Busca pé, diz que você tá gostando, eu. Diz mesmo que você tá apaixonada. Ora, veja, lindinha, apaixonada. Foi isso que deixou o senhor com esse sorriso na boca? Eu tô mesmo de sorriso, lindinha. É por quê? Eu sei por quê. Eu sei por quê o senhor tá sorrindo. O senhor tá sorrindo de contente. Do mesmo jeito que eu fico contente de ver tanto contentamento na boca do senhor. Pô, o que é que é que você tá falando, lindinha? Senhor Pedro, mais contente tô eu. Mais contente tô eu porque eu tô vendo que o senhor gostou de saber. Senhor Pedro, eu... Eu gosto do senhor. Eu sou apaixonada pelo senhor. Ai, agora, lindinha, o que é que é que você tá falando? É verdade, senhor Pedro. Eu... Eu gosto do senhor desde que eu era menina. Eu guardei esse segredo no meu coração por tanto tempo. E eu só tô dizendo agora porque... Porque eu vi esse contentamento aí no rosto do senhor. Senhor Pedro, o senhor nunca há de ser feliz com a dona Catarina. Olá, lindinha, eu tô ouvindo. Mas eu não tô mesmo querendo acreditar nos meus ouvidos, não. É verdade. A dona Catarina... A dona Catarina é cheia das frescuras. Ela é braba, feita uma onça, seu Petrúquio. Eu não. Eu sou um torrão de açúcar. Eu posso adorçar a sua vida. O que o senhor prefere? Sim. Um vinagre feito a dona Catarina? Ou um doce feito eu? Aí, agora, lindinha, eu... Bom, eu tava rindo mesmo, mas é porque... Porque eu não acreditei no que o Busca-Pé falou. Não acreditou? Não. Não, achei mesmo que era uma bobagem do moleque que tava falando que era só pra atormentar a nossa vida. Lindinha, eu continuo olhando pra você mesmo como se você fosse a minha irmã. Eu olho pra você, lindinha. Eu olho pra você como eu olho mesmo pra uma menina. Olha pra eu. Olha! Olha pra eu, seu Petrúquio. Eu não sou menina faz tempo. Lembra quando eu era menina? Eu era chata, eu era comprida, feita uma vassoura. Olha agora. Seu Petrúquio, eu tenho carne. Olha! Eu tenho um corpo que os homens tudo, olha! Não, lindinha, eu acho mesmo que você não tá entendendo, não. Eu não gosto de você. Eu gosto. Eu gosto, mas não gosto desse jeito aí que você tá falando. Outro jeito. Bom, vamos esquecer. Pronto. Vamos esquecer. Vamos fazer assim. Eu ouvi, mas eu vou fazer mesmo que eu não ouvi. Pronto. Pronto. Pra mim já tá mesmo, é esquecido. Pronto, não se fala mais. Eu morro se o senhor esquecer. Seu Petrúquio. Eu. Se o senhor gosta de eu. Já é meio caminho andado. Não é? O senhor é isso. O senhor beija ele. O senhor é de mostrar. Que pouca vergonha é essa? Que pouca vergonha é essa?